Bom, a preparação para um concerto virtual tem alguns itens que são diferentes de um concerto normal, né? O concerto normal passa muito pela produção que vai ao teatro, faz todo o serviço prévio e junto com os músicos, né? Então, são menos partes a serem afinadas do que o concerto virtual. No concerto virtual, a gente tem uma luz que é diferente, né? Que tem que ser adequada para a câmera e não para quem está lá no teatro. A gente tem câmeras que precisam conhecer bem o repertório para que não hajam erros grosseiros durante a transmissão, né? Então, a preparação acaba sendo maior, mas até, em certos termos, morosa, né? Então, a gente demora um tempo mais para acertar. Em compensação, as diferenças do pós são ainda mais gritantes, né? Porque quando você faz um concerto ao vivo, né? Acabou o concerto, acabou. O pessoal sentiu aquela experiência, foi ótimo, foi um... Aquela proximidade é bem legal. Agora, quando você faz uma live, aquela conversa ainda fica um tempo no ar, né? Então, mesmo que você já tenha feito a apresentação, já está em casa dormindo, as pessoas ainda estão vendo. Então, o pós conta tanto quanto o momento, né? Então, essa preparação tem que pensar no antes, no durante e no depois, né? Então, existe uma complexidade maior para se fazer uma live, no meu ponto de vista, do que uma apresentação ao vivo. E com uma diferença que eu acho ainda a maior de todas, né? O concerto virtual ainda não conseguiu ser tão quente, tão gostoso quanto o presencial, né? A gente sente falta das palmas, a gente sente falta daquela energia que o público passa no... Mesmo que a curta distância, já no virtual, as palminhas são emojis, né? Então, é tudo um pouquinho diferente. Não é pior, né? Só não é a mesma coisa.